O caminho, a verdade e a vida. Jesus fala sobre si mesmo. Um dia Tomé perguntou a Jesus, Você pode nos mostrar o caminho para Deus? Jesus explicou, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sem mim, ninguém pode ir a Deus, o Pai. Se você me conhece, você também conhece o Pai. Felipe perguntou, Jesus, mostra-nos o Pai. Felipe, você está comigo há tanto tempo e ainda não sabe disso? Se você me vê, também vê o Pai. Você não sabe que estou conectado ao Pai e o represento aqui na Terra? Não faço nada por minha própria vontade. Sempre pergunto a Deus Pai, o que fazer antes de agir? Se você confiar em mim, você fará coisas ainda maiores do que eu fiz. Nada será impossível se você fizer o que Deus te disse para fazer. Você pode ir à tua Money de Exrito Você fala que está via Wowus A gente